Caralho é aberto igual a esse não tem, quer ficar com o dente fraco? Passa espermão com a casa preta identidade Ei, 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 ei Caralho é aberto igual a esse não tem, caralho é aberto igual a esse não tem Quer ficar com o dente fraco? Passa espermão com a casa preta identidade Passa espermão com a casa preta identidade Passa espermão com a casa preta identidade Passa espermão com a sua home Indio come jo! Indio come chu! Indio come chota! Indio come pupila! Indio come pu! Indio come potila! 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau.